Ok, voltando com Cidade Verde Esporte, e já estou aqui com o presidente do River Atlético Clube, Eliseu Moraes Yaguiá, comigo aqui, empolgado com o início de preparação do Galo para a Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Campeonato Pianguense, e quem sabe, quem sabe uma classificação para disputar o Campeonato Brasileiro, e quem sabe, quem sabe, acender para a Série C, se Deus quiser. Presidente, bom dia. Bom dia. Vamos por etapas, presidente. O River está caminhando aí para tudo isso mesmo? Olha, na realidade, nós priorizamos duas competições, que seria, primeiro, conquistar o título de campeão pianguense, que nos dá o direito de disputar a Série D, e daí buscar na Série D um acesso para a Série C do ano que vem. Essa é a grande meta, é o grande foco. Agora, paralelo a isso, nós vamos disputar duas competições importantes, a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil. Copa do Brasil, desde 2008, que nós não participamos, então nós estamos extremamente motivados em poder participar e participar bem. E temos como adversário o Fortaleza. E a Copa do Nordeste, eu acho que, por ser a primeira vez, o River fez um grande elenco. Eu ontem dizia aos atletas e à comissão técnica pela manhã, quando fui lá com o Renato, o Robert, lá no CT, dizendo aos atletas o seguinte, que eu acho que o River será a grande surpresa dessa competição e a surpresa positiva. É isso que nós estamos trabalhando. Tomara que o River e o Piauí. Creio que o Piauí também tem tudo para fazer um grande papel também na sua chave. Tem que ser assim, é um torcendo pelo outro, né, presidente? Não tem dúvida, não tem dúvida. Nós temos uma parceria, amanhã, inclusive, o Piauí está lançando o Torcedor de Vantagens, que foi a mesma empresa que lançou o do River. Nós vamos estar presentes lá, prestigiando. O Jacob esteve prestigiando o River também, então estamos unidos aí em prol do futebol do Piauí. Presidente, eu digo sempre o seguinte, clube que tem torcida, clube que almeja ganhar alguma coisa, ele tem que fazer o marketing dele, né? Isso é notório, inclusive tem aqui torcedor participando do Cidade Verde Esporte, já já eu vou dizer o que esse torcedor está se manifestando em relação ao River Atlético Clube. Então, o River, eu coloco sempre o seguinte, conoto sempre o seguinte, o River é uma mina de ouro. Quando se trata do assunto marketing, né? Se está ganhando, melhor ainda. Tenho dúvida. Se está ganhando, melhor ainda. A criança quer vestir a camisa do River, a mulher quer vestir a camisa do River, o idoso, enfim. Todo mundo quer vestir a camisa do River, usar, inclusive, souvenirs do clube. Hoje tem até peça íntima, rapaz. É sutiã, não sei o que, com as cores do clube. O que é que eu fiz? Eu estive lá, agora, em São Luís do Maranhão, a minha querida Ilha do Amor, né? Que eu tenho raízes lá, minha família é de lá e tal. O que é que eu fiz? Eu fui na boutique, São Paulo, tem três boutiques em São Luís. Uma no Renascença, uma no Shopping Rio Anil e a outra no Shopping São Luís. Belas boutiques do Sampaio Correia. Aqui está a camisa oficial do tricolor de São Pantaleão, a Bolívia querida do estado do Maranhão. Que agora está na série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Aqui está a camisa oficial do Sampaio, que não é camisa comprada em camelô, não. Sabe quanto custa, presidente? Não tenho ideia. R$ 139,00. Igual as camisas dos grandes clubes do Brasil. Aqui é a oficial, a de número M. Essa aqui é minha. Aqui está o kit que eu comprei para o meu garoto de sete anos. O Sampaio tem também para três anos, quatro anos, cinco, seis, sete, enfim. Aqui, a camisa para o garoto de sete anos de idade. A Bolívia querida. Está aqui o meião também, vem até o meião. Olha só. Filma isso, está aí o meião. E está aqui o short. Sete anos de idade. Oficial, tudo oficial. Kit. Esse kit aqui de sete anos de idade, presidente, R$ 120,00. E tem também o que me chamou a atenção. Olha só isso aqui. Lá em São Luís, todo mundo usa a camisa do Sampaio. E todo mundo que tosse pelo Sampaio tem isso aqui no seu carro. Olha, no meu coração, quem manda é o Tubarão. Sampaio Correia. Sou do Maranhão. Meu time também. O que poderia acontecer aqui? De novo, pode aproximar. O que poderia acontecer aqui? No meu coração, quem manda é o Tricolor. Aí embaixo, River. Sou do Piauí. Meu time também. É por aí. Então, claro, o Sampaio, para fazer tudo isso aqui, ele teve que ascender da série D para C. E depois para ver. É, ele teve que ganhar uma competição interestadual. Porque não adianta você só respirar aquela coisa tupiniquim local, não. Você tem que ganhar alguma coisa para chamar a atenção mesmo. Aí, o caminho do River é o quê? Ele ganhar realmente a série D e aí vislumbrar isso aqui, né, presidente? É, na realidade, a gente já vem com um planejamento, trabalhando logicamente dentro de uma sequência desde o ano passado. Tudo que está acontecendo dentro do River hoje. A criação do novo site, a página no Facebook oficial do clube, a vinda de uma empresa paulista para vestir a camisa, para vestir o River. É, a discussão que já, o sócio torcedor que foi lançado, o torcedor de vantagem, que aí o River, ponto, torcedor de vantagens, ponto com, ponto, br, tem que o torcedor abraçar isso para ser o maior patrocinador do clube. Você vê que o Sampaio, ele ainda não tem um grande patrocinador, porque o presidente lá não se submete a receber qualquer coisa para poder estar na camisa do Sampaio. Qualquer merreca, ele não aceita qualquer merreca. Hoje, o grande patrocinador do Sampaio, sabe quem é? Sim. É a torcida. É a torcida. Nos projetos só é a torcida. Ela paga mesmo. Isso mesmo. Então, nós temos que buscar isso. Agora, nós estamos galgando, todos vocês estão estruturando o clube. Acho que avançamos muito, podemos avançar muito mais, mas não podemos estar distante do torcedor. O torcedor tem que estar perto. Você quer ver uma coisa? Pode soltar as fotos aí da boutique do Sampaio, onde eu estive. Fiz questão de tirar fotos. Olha só. Uma coisa absurdamente bonita. Olha aí. Camisas e todos os tipos aí do Sampaio. A branca, a verde, olha aí. Tudo do Sampaio. Não tem nada de outro time do sul do país, sul e sudeste. Somente se respira lá o Sampaio Correia. Tem fotos nas paredes lá, ó. Tem o presidente Sérgio Frota. Tem aí o sócio torcedor. Tem suvinis. Tem tudo que você imaginar. Eles imaginaram tudo do clube. Olha ali. Tricampeão brasileiro Sampaio, ó. Tem fotos ali. Estádio cheio. Enfim, essa é a boutique do Sampaio Correia, presidente. Eu sonho tanto em ver o River como a boutique. Olha aí o tamanho da boutique. O Flamengo do Piauí também, depois que tiver uma nova diretoria com a sua boutique. O Piauí também. Não é isso? Não é bacana? Olha, veja bem. Essa discussão com relação a uma loja do River, nós já estamos fazendo através da agência que vem dando suporte para esse trabalho que o River está fazendo. Onde será? Não, nós não definimos local. Nós estamos trazendo, inclusive, uma pessoa que está vindo de Santa Catarina também. Coincidentemente, não é da mesma cidade lá de Itajaí que é o torcedor de vantagem, mas é de Santa Catarina, uma empresa que já tem o know-how, que montou a do Clube do Remo, tem a do Guarani, de vários clubes no país. Vai vir fazer uma discussão conosco, com a diretoria, para que a gente possa também ir se familiarizando. Nós não temos ainda a previsão de quando isso será montado, mas essa discussão, ela acontece agora, nesse primeiro semestre, para que a gente possa, aos poucos, amadurecer essa ideia. Está aí, então, uma boa notícia para a torcida tricolor, porque vão aparecer já já, presidente, sabe o quê? Muita gente fabricando e usando o nome do River, fazendo camisa do River. O primeiro passo que tem que ser feito, e o que está acontecendo agora, é o registro da marca. Da marca, exatamente. Você patenteando o registro. Quer imitar o River, você vai, você entra na justiça. Na justiça. Entra na justiça. Tem penalidades, é verdade. Agora, presidente, foi interessante a gente tocar nesse assunto, marketing, a imagem do clube, porque isso é fundamental no clube profissional. Ainda mais o River aqui quer crescer. Sobre o time, você não vai trazer mais ninguém por enquanto, né? É, veja bem, na realidade, qual era o grande objetivo nosso e da comissão técnica? Era poder dar a condição, no dia 2 de janeiro, todo o elenco estar presente para iniciar o trabalho de maneira uníssona, ou seja, todo mundo conjuntamente. Isso aconteceu e isso facilita, certamente, para o próprio treinador e para a comissão técnica, porque tem um trabalho que não será quebrado por etapas. Agora, futebol é dinâmico, nós não podemos dizer que não vamos contratar. De repente, nós tenhamos algum problema, temos a necessidade, aí nós haveremos de fazer isso, mas muito com o pé no chão. Mas aqui eu quero chamar, mais uma vez, o torcedor. River.torcedordevantages.com.br. Ele tem que ajudar, ele tem que contribuir para que o River possa se tornar forte financeiramente e fazer as grandes contratações. Nós estamos, inclusive, em river.torcedordevantages.com.br. Se não lembrar disso aí, é ir no site do clube, www.riverac.com. Lá vai ter um linkzinho que ele vai acessar diretamente no site do torcedor de vantagens. Então, tem que aderir, tem que nos ajudar, essa responsabilidade de levar o River a grandes conquistas, não é só de uma diretoria que foi eleita agora, não é só de uma pessoa, é de todos nós. Então, você é riverino, você é piauiense, o time mania, por exemplo, que é outra peça fundamental na gestão do clube financeiro, vamos jogar no clube daqui, do River Atlético Clube. Não vamos evitar Flamengo, Vatos, os times de fora e cuidar do que é nosso. Precisamos do povo piauiense agora para a gente poder levantar esse River. Pronto, e para finalizar, vou imitar aqui o Eumano, né, o senador Eumano Ferro? Deixa o homem trabalhar. Não me refiro nem ao senhor, não. É o restante, né? As pessoas que integram a diretoria, porque tem muita gente que se mete, viu? Eu não vou dizer aqui, mas eu sei que tem muita gente que se mete na hora de escalação, na hora de treino, quer mandar na hora do treino ali e tal, não sei o quê. É deixar o homem trabalhar. O Flávio sabe o que faz. Na realidade, o Flávio, ele sabe da responsabilidade que tem, mas sabe também do crédito que tem com essa diretoria. Provou que é homem, o pai Sandu tentou levá-lo e não foi assim, eu não soube não. O cara me ligou, de fato, eu quero levar. Tente convencê-lo. E ele ouviu um não, porque ele disse, olha, já assumiu um compromisso com o River, assumiu um compromisso com o Estado, já dei declaração e isso é louvável, né? Já é a grande vitória, né? Na temporada 2015, você, o River, conseguiu segurar um treinador que ia para o pai Sandu de Belém do Pará. E isso está com muito tempo que não acontecia. É verdade. Presidente, muito obrigado pela participação conosco aqui. Eu que agradeço o espaço.